Tenho novidade pra vocês, meus amigos, ó, novo aplicativo fresquinho aqui, acabou de ser lançado e eu já estou trazendo em primeira mão aqui no canal. Aplicativo super simples, ó, e prático de quiz, e eu já recebi desse aplicativo. O comprovante de pagamento dele está aparecendo aí na tela, é do valor mínimo de boas-vindas, tem outros valores também baixos que a gente pode sacar bem rápido, assim eu acredito. E claro, além desse app, teremos também outros aplicativos inéditos, super novos, pra você ganhar ainda mais dinheiro utilizando apenas o seu celular. Muito bem, vamos à explicação, né, acredito que você já tenha percebido, você não precisa criar login, baixa o app, já entra direto aqui nessa tela e começa a responder perguntas, como por exemplo, em que região se localiza o estado de Minas Gerais, né, aplicativo de quiz, super tranquilo, aqui temos sempre duas opções, Minas Gerais, Sudeste e Nordeste, então é Sudeste, você responde aqui de forma correta, beleza, recebe o seu prêmio. E o prêmio, ele pode ser essas notinhas ou também essas moedas, nós vamos ter duas opções de saque, mas eu acredito que as moedas são mais fáceis pra gente conseguir sacar e que realmente você vai receber. Então você clica aqui, ó, em Peg Tudo, e logo depois que você assiste, ó, a pontuação já é adicionada aqui na parte superior. Daqui a pouco eu mostro pra vocês as opções de saque, aparentemente as perguntas são fáceis, não são muito difíceis e sempre com duas opções. E o melhor é que não tem cronômetro, ou seja, caso seja também uma pergunta difícil, você pode facilmente ir lá no Google, né, e pesquisar pra responder correto e receber os seus pontos do mesmo jeito. E quando você completar aqui essas perguntas corretas, vai liberar essa caixinha de presente e você vai receber mais uma pontuação extra. E antes de prosseguir com a indicação do app, se você quer se manter sempre atualizado sobre os melhores aplicativos pra ganhar dinheiro que realmente pagam, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. E claro, né, aproveite também para compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, familiares e ative o sino de notificação. Temos essa opção aqui de roleta do app com 10 giros por dia, podemos ganhar as moedas e também algumas notas, né, vamos ver. Clico aqui em sortear e ele vai parar, ó, dinheirinho. Então ganhei as duas coisas, quando é o saquinho a gente vai ganhar tanto o dinheiro quanto também as moedas, beleza. E sempre clique em pegue tudo. Aqui na parte inferior temos algumas outras opções, como por exemplo tarefas, mas pessoal, nessas tarefas nós vamos ganhar apenas essas cédulas, né, que é o dinheirinho. Então, que eu falei pra vocês, que a gente não consegue sacar eles, tá, são valores muito altos. E aqui também você pode assistir anúncios, ó, pra ganhar essas moedinhas. Então eu recomendo que você sempre faça isso. Tá em opções de tarefas diárias, então sempre vai ter essas opções. E aí logo depois de assistir o anúncio, ó, recebe aqui a recompensa e adicionado ao seu saldo. Viram lá a quantidade de tarefas que a gente tem, quer dizer, ainda não acabou. Aqui embaixo ainda temos, ó, o clock-in, que é tipo o check-in, né, diário do app, diria assim. Conforme você vai utilizando o app, vai recebendo também essa pontuação extra. E finalmente, pra você fazer o saque aqui do aplicativo, ou pode clicar aqui em cima ou aqui embaixo, ó, em retirado. Aqui você pode ver pagamentos que eu recebo todos os dias de aplicativos que me pagam apenas pra jogar. E com isso, consigo ter uma renda extra mensal de pouco mais de mil reais. Você não precisa vender nada ou ter computador. Apenas com seu celular e algumas horas disponíveis por dia, você já consegue fazer uma boa grana. Se você quer mesmo fazer uma renda extra apenas jogando jogos no seu celular, clique aqui embaixo no primeiro link do comentário fixado pra saber mais e começar a ganhar com jogos hoje mesmo. E aí nós temos duas opções de saque. A primeira, que é com o dinheirinho que eu falei pra vocês, que obviamente são valores muito altos, e eu acredito que o aplicativo não pague, porque a gente ganha facilmente. Tudo que é fácil, desconfie. E aqui, essas moedinhas menores, a gente realmente consegue sacar, tá? Porque aqui são 30 centavos, 50, 1 real, 10 reais. Então acredito que o aplicativo realmente vai pagar esses valores. Aquele valor de 3 centavos que vocês viram no começo do vídeo, foi dessa primeira parte aqui do cupom de dinheiro. Podem ver que ele tava realmente aqui. Fiz o saque e desapareceu. Acredito que seja assim também com esses valores das moedas. Mas tenho quase certeza que o aplicativo realmente vai pagar. E ele paga via PagBank, tá? Só pra deixar bem claro, você vai clicar aqui em retirada e vai adicionar o e-mail da sua conta do PagBank. Apenas isso. O link pra download desse app vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E agora vamos para outro aplicativo inédito aqui no canal, que é de uma empresa que também paga. E você pode fazer vários saques hoje ainda, caso você queira, tá? Basicamente é um jogo onde nós vamos precisar mesclar aqui esses cubinhos. Vejam que aqui embaixo tem um número 2. Eu tenho que mesclar com os outros dois aqui. Eles vão se aglomerando pra formar uma combinação bem maior. E dessa forma você vai coletar os seus pontos, tá? Esse preto aqui, acho que eu posso mesclar com qualquer um, né? Não sei pra que serve isso. Você pode girar aqui a tabelinha, ó, deslizando o seu dedo para um lado ou para o outro. Pra realmente mirar aqui, ó, no que você quer que combine, ó. Aí quando você faz uma combinação, vai assistir um vídeo aqui pra receber seus pontos, que são adicionados na parte superior. Então vamos fazer isso. Clique em alegar sempre. E aí beleza, ó. Sempre você vai receber aqui alguns pontos. Pode clicar em vá para retirada ou ainda mais, você pode duplicar sempre esses pontos ganhos. Mas eu recomendo que você não fique multiplicando muito. Beleza? Recebi, já foi adicionado aqui, ó, o meu saldo, ó. Então beleza, essa é a opção principal de ganho aqui de pontos. E também você pode clicar nessa cédulazinha aqui do lado, ó. Essa bolinha que também vai aparecer esse baú de surpresa pra você assistir o anúncio e ganhar ainda mais pontos. Aplicativo bem simples de ser usado e que realmente paga. E pra você fazer o saque, vai clicar aqui em cima, ó, em retirar. Ele é mais um que tem essas interfaces de saque via PagBank, ó. E você já recebe o valor de boas-vindas, que é de um centavo. Ele paga no mesmo instante. Ultimamente tem aparecido vários desses aplicativos, né, e vocês, quem já utilizou, sabe que eles realmente estão pagando. Tá aqui outra opção pra vocês, que ele paga de 10 centavos até 10 reais. E lembre-se, sempre pra fazer o saque, ele vai pedir apenas essas informações. E o e-mail aqui tem que ser o mesmo e-mail da sua conta do PagBank. Esse aqui é o nome do aplicativo e o link pra você fazer o download dele, eu também vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Esse outro aplicativo aqui é bem bacana, você vai precisar apenas preencher um breve cadastro quando for utilizar ele e também confirmar o seu e-mail. E já entra com um bônus, ó, de 10 centavos de dólar. Bacana demais, né? E é um aplicativo também que possui uma variedade bem interessante de tarefas. Mais opções pra gente pontuar e vejam que realmente o saldo de boas-vindas já fica aqui. Podemos pontuar primeiro através do bônus diário. Clique em Klein pra reivindicar. Apareceu aos 50 pontos. Great, ótimo. A outra opção é assistir vídeos, ó, logo abaixo. Você pode clicar aqui, esperar alguns segundos, ó, pra ele procurar o vídeo. Ótimo, recebi também mais 10 pontos por vídeo. A pontuação do aplicativo, ela não é tão alta por cada tarefa, mas vocês vão ver que a pontuação de saque também, ela não é muito alta. E o que eu tô vendo aqui, que no bônus diário eu ganhei 50 pontos, então foi adicionado mais um centavo. Ou seja, acredito que a cada 50 pontos é equivalente a um centavo aqui no aplicativo. Aparentemente, realmente é essa regra, tá? Ah, e a opção dos vídeos, ele não fala nada sobre limite diário. Então acredito que também seja ilimitado a quantidade de vídeos que a gente pode assistir por dia. Ainda bem, né? Podemos também pontuar jogando. Esses jogos aqui, vocês já sabem, né? Não precisa fazer download deles. Basta apenas selecionar qual você quer jogar. Por exemplo, esse. Dá o play no jogo. E aí começa a jogar e você vai receber pontos por cada minuto jogado, tá? Mas o aplicativo, ele não é específico em relação a quantos pontos por minuto que vamos receber por ficar jogando. Vejam só, nem joguei. Só entrei lá, né? Fiquei mostrando pra vocês e já ganhei um ponto por isso. Ainda bem, ó. Eu acho que não foi nem um minuto direito, tá? Se foi, então é um ponto por minuto. Já mostrou aqui pra vocês. E tem alguns jogos que são bem divertidos, ó. Esse aqui é massinha demais, né? Outro recurso que podemos utilizar é através da raspadinha. E aí você pode deslizar o dedo aqui, ó, sobre a raspadinha, tá? E vamos ver. Ó, recebi um ponto também. Beleza, vou coletar. E novamente, o aplicativo não informa nada sobre quantidade de raspadinhas que nós temos. Acredito que também seja ilimitado. Mas abaixo temos a opção de pesquisas, que são tarefas onde a pontuação geralmente é bem maior. Mas estou apertando aqui no play, ó, e não tá indo. Talvez seja algum bug momentâneo. Dê uma olhada aí quando você baixar o aplicativo. Também podemos resolver captchas. Aqui, basicamente, você vai ter que copiar o que está na parte de cima aqui embaixo. Clica em submit. E novamente, em lugar nenhum, ele informa a quantidade de vezes que podemos fazer isso. Clicando aqui, vamos ver. Recebi, ó, cinco pontos por resposta correta. Uma pontuaçãozinha bacana, né? As opções de ganho não param por aí. Se você clicar aqui embaixo, na parte inferior, em sentence, nessa engrenagenzinha, você vai ter aqui a opção de referwin, que é pra você convidar amigos e ganhar pontos. Aparentemente, você vai receber, ó, 500 pontos por cada amigo indicado. Aqui vai ficar o seu código de convite. Ele não aparece, mas você clica em copiar. E pode colocar no bloco de notas ou no seu WhatsApp pra ver qual código vai aparecer, tá? E também você pode clicar aqui em invite a friend pra ter acesso a um link de convite. Pra sacar, clique aqui em cima, ó, em rendem. Nós podemos fazer saque via PayPal e Gift Card da Amazon, os mesmos valores. No PayPal, nós vamos sacar a partir de um dólar, que é o equivalente a um pouco mais de cinco reais, né? Com seis mil pontos, basicamente. Também dois dólares e três dólares direto na sua conta do PayPal. Falei pra vocês, né, que a pontuação não era tão alta assim. Infelizmente, como o aplicativo é novo, eu ainda não tenho a certeza pra dizer pra vocês se ele paga ou não. Se você gostou, o link pra download vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Tem também, pessoal, esse outro aplicativo bem recente que eu trouxe no vídeo anterior do canal. Pra quem ainda não viu, saiba que ele paga em dólar, ó, com valor mínimo de saque de apenas um dólar. É de uma empresa super confiável. Eu já indiquei outros aplicativos dessa empresa aqui no canal e todos eles pagam corretamente, tá? E pagam bem rápido. Geralmente em três dias úteis ou até antes que isso. Aqui, ó, temos outros valores que podemos sacar, mas você só pode desbloquear eles conforme for jogando, tá? E aí você joga pra desbloquear os outros valores de saque. Vamos ver, apareceu um dólar de novo aqui. Não sei não, acho que é algum bug. Era pra ser outro valor, mas não, acho que é um dólar mesmo. Tem a mesma pontuação. Então tudo bem. Pra você sacar esse um dólar, é preciso que você ganhe esses vouchers. E você ganha eles fazendo o download desses jogos que vão aparecer pra vocês. Pra mim só aparece um, né, mas pra vocês podem aparecer bem mais. E conforme você for instalando os que já tem, eles irão se renovando e você ganha pontos por minuto jogado. Além disso, pra você desbloquear outros valores de saque, você precisa jogar esses jogos principais aqui. Vou clicar na primeira opção só pra vocês verem como é. E basicamente a gente tem que preparar uma receita. E aí vai deslizando o dedo sobre a tela aqui, ó, pra cortar os alimentos que vão aparecendo, ó. Você vai fazendo isso. Vamos ver aqui de novo. Tem alguns segundos, ó, que a gente precisa ficar fazendo isso. E vejam só, essa foi muito bem. Clico aqui em My Menu. Aparentemente a gente não ganha pontos nenhum mesmo por acertar ou ir bem, rápido. A única função disso aqui, aparentemente, é desbloquear outros valores de saque. Você não precisa indicar esse aplicativo. Tá aqui o nome dele e o link pra download eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E ele é da mesma empresa desses outros apps, ó, que eu já trouxe para o canal. E muitos de vocês até já receberam de alguns desses aplicativos. Se você curteu o vídeo, antes de sair, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. E ative também o sino de notificações. Esse vídeo aqui foi dedicado especialmente para o Adriano Castilho, sempre tá comentando. O Danilo Souza, meu xerá, forte abraço. Também para o Darlan Souza, isso aí, cara, bora fazer dinheiro. A Alexandra Santos, a Denise Silva, a Ana Lu e também para a Lenny R. Martins. Um forte abraço para todos vocês. Nos vemos em um dos próximos vídeos. E agora, bora fazer dinheiro.